Cara, olha só, o hábito de ser o MC, estamos de novo com mais um dojo, rapaziada, geral aí, mais o MC, mais o puxador é o Eduardo, Eduardo, faça as ondas, não esquece que tem que contar qual o problema, vamos lá. O problema que a gente vai tentar resolver hoje, quer dizer, tentar resolver, mas não necessariamente resolver esse aqui, Números Felizes, a gente vai tentar resolver ele em Python, aqui no Apple, somos 12 pessoas de início, eu acho que é um recorde, e a gente precisa que dois voluntários comecem, um programando e um auxiliando, a primeira dupla. Quem será a primeira dupla? Não vale dar uma explicada naquele negócio de verde e vermelho? De poder falar, não poder falar? É uma boa. Fala aí, Marcos. Eu nunca lembro direito, eu estou propondo para eu poder lembrar. Para vocês me lembrarem. É uma pergunta. Se você estiver falando do que eu estou pensando, a dupla que está ativa, um programando e outro auxiliando, só eles têm o microfone, assim. Eles podem falar durante aqueles cinco minutos. A não ser que eles solicitem que ajuda do restante, né? Aí tudo bem. Mas enquanto eles estiverem, a dupla estiver programando, o restante não poderia dar pitaco. Em teoria, porque também isso aí a gente flexibiliza. Melhorando um pouquinho é o seguinte, você vai fazer, enfim, para quem não está pegando o zero, você vai começar escrevendo um teste. A gente pratica XP no jogo. Então, você sempre escreve um teste antes de escrever código. E você faz baby steps. Você faz um pedacinho pequenininho do problema, escreve um teste pequenininho. E aí acontece um ciclo que é o seguinte, os testes passando, a gente diz que está no verde. Os testes não passando, a gente diz que está no vermelho. Quando os testes não estão passando, deixa a dupla quebrar a cabeça. É o momento dos caras quebrarem a cabeça e aprenderem alguma coisa. Não é aquela que está faltando para o devírculo. Deixa os caras quebrarem a cabeça. Se eles ficarem lá e pedirem ajuda, aí beleza, você pode ajudar os caras. Agora, quando está no verde, aí está liberado para dar palpite, porque todo mundo tem que programar junto, porque uma hora você vai sentar lá para programar também. Quer dizer, não está só assistindo, você está participando. Então, é isso. Teste passando, pode falar. Teste não passando, não pode falar. Agora, a dupla que está programando, não é que ela pode falar, ela deve falar, porque é para o resto da turma acompanhar o raciocínio. Vou fazer isso aqui, bababá, o que é que você acha, bababá. Pratica também programação falada. E como vai ser a primeira dupla? Marcos Lima pilota. Ó, gostei de ver, hein? Só está faltando o copiloto agora. Posso ser copiloto? Quem falou? Rodrigo, né? Vai lá, demorou. Cadê o... Quem está no cronômetro? É o Giovanni. Giovanni, é o seguinte, você dispara os cinco minutos e fala para os caras. Vai, vai. Aí, quando o Pirini, ó, acabou, sai o piloto, chamou. Antes, deixa eu ver se eu estou no replete certo. Farias, duvi um. Farias, duvi um, dojo. Porque eu não estou vendo aqui no meu esses comentários com a lista de pessoas. O meu também não. Tem que fazer alguma coisa para sincronizar? Ele se chama dojo live 47? É, o meu também está a mesma coisa que ele também. Farias, duvi um, dojo live 47. Farias, duvi um, dojo live 47. Não se esqueça que não é o link da... Entrou um readme agora. Sim. Mas o main.py não está com esses comentários aí. É, não sei. Sério? Eu nem vi o meu. Eu estou olhando pela tela. Não, estou vendo. Agora entrou. Entrou? O meu está lendo, não, aqui, está. Tem um monte de coisa acontecendo. E aí, já pode marcar? Recapitulando, o par é o Márcio, não é? Marcos Lima. Marcos e o... E o Rodrigo. E o Rodrigo. E o... Espera, eu vou ter que anotar, porque é muito nome. Marcos, Rodrigo... E quem está no cronômetro? É o Giovanni. Giovanni. Giovanni, você dá a ordem. Beleza. O pessoal já está pronto aí? Positivo. Positivo. Valendo, hein? Então, vamos lá. Vou criar um teste. Você tem que começar por onde? É um teste de um exemplo de valor conhecido. O problema lá diz que 49 é... Ah, vou testar o teste trivial. O 1 é feliz, né? Boa! Isso aí, cara. Mas então... Ah, a gente vai fazer um teste de ponta a ponta, né? Na verdade, eu estou criando o teste, sabendo que ele vai quebrar, porque não existe a função. Porque se a gente faz o teste primeiro, né? Então, acerte is happy 1. Igual a true. Acho que é isso, né? Pode ser. Eu não sei se tem um lugar para isso. E vou rodar. Boa noite, Felipe. Boa noite, Zé. Boa noite, seu Robert. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite, Roberto. Boa noite, Roberto. Boa noite. Boa noite. Eu dei o RAN já, tá? Demorando, mas... Tá lentão, normal. Acontece, né? Celestina ainda não coceu o bolso para a gente ter um Apple Pagos? Sim, espera. É um peitinho. Já se for não. Está lá no Pai Test. Estou esperando os colaboradores aí no... Lá no Apoia-se. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. O Pai Test é no Shell ou é no console? Console. Ele roda no console. Ele demora assim mesmo? Nessa primeira rodada, ele está instalando os pacotes. E, sim, às vezes o Apple demora um bocado. Não, rodou. Agora rodou ele. Ainda não apareceu para mim. Ele já está vendo, Rodrigo? Para mim já apareceu. Ah, então eu vou acreditar em vocês e vou criar a função. Então... Vou dar a história. Vou dar a história. Vou dar a run. Para mim, só deu o retorno do Names Raps. Snow Defined agora. E eu já dei run com a função criada. É, e o curioso é que a função criada apareceu aqui para mim. Agora a gente queria... Faz um teste com o número não, Felice? É, bom, eu estou esperando o feedback do Raps. É, pode ser, mas o que quer dizer? Como é que a gente vai saber qual é? Dois. Dois não é? Não, eu vou falar para a gente. Ah, boa. Você já viu aí o teste verde, Rodrigo? Não. Não, ainda não, né? Vou dar um stop aqui. Dá a run aí, Rodrigo. Vamos ver se com você ele vai mais rápido. Ó. Coletando, foi. Show, passou. Passou. Eu vou aceitar a sugestão. Acho boa, vou colocar, vou criar agora o teste, o teste. Segundo o Google. Acabou o tempo aí, galera. Rodrigo, quer pilotar? Eu vou de copiloto? Eu posso pilotar? Eu vou trocar a dupla. Pode fazer uma fila, não? Quem tá... A ideia é o copiloto vira piloto, o piloto sai e entra alguém como piloto. Ah, entendi. Beleza. Orlando pode ser com o piloto. Orlando pode ser. Show. Então, Rodrigo, piloto, Orlando com o piloto. É isso? Isso. Começa o timer aí e bola pra frente. Pode começar? Pode começar, Rodrigo. Beleza. Valeu. Eu tô achando que esse passo aqui agora vai ser meio grande, né? Agora a gente tem que, de fato, checar a soma dos quadrados, né? É, falta rodar o teste dois, né? Ah, não foi? Só deu tempo de criá-lo. Entendi. Na verdade, a ideia é você implementar a solução mais fácil pra atender o teste. Hum, tá bom. Mais fácil é você fazer um if igual a um true, else, return false. Return a false sempre por um. Isso seria uma boa ideia. O que a gente tá falando é piloto ou copiloto? Ô, piloto, Orlando. Tá bom. Então, você pode falar à vontade. Olha isso que eu vi no JavaScript aqui, gente. Pelo amor de Deus. Foi, Rodrigo. É, vamos lá. É, if igual... É... Ah, tá. E agora eu vou dar os testes que agora passa. Uma sugestão pra quem não tiver de piloto e copiloto, deixa o microfone mutado. Certo. Passou. Pra mim, mostrou aqui que passou. Eu também. Acho que agora tá... É... Tentar um... Fazer um teste mais sofisticado. Talvez se eu... Tem que fazer um teste cada vez ou pode fazer no... Fazer um... 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 Um teste de cada vez. Eu acho que... Uma parte importante em que a gente não vai conseguir fugir é... Alguma função que calcule a soma dos quadrados, né? Sim, já pode ter... É, mas vamos fazer um teste pra quebrar. E aí a gente... É que a gente já... Pra não avançar sem ser unitado a teste. Então, mas a gente não pode fazer isso aqui? Fazer um teste de... Por exemplo, com... Soma quadrada? O 7, por exemplo? Ah. Se eu fizer com o 7, ele já vai explodir, né? Porque ele vai requerer a soma, porque vai dar 49 no primeiro passo. É, era isso que eu tava pensando. Tipo, qualquer coisa que a gente for fazer aqui, a gente vai ter que criar uma outra função, ou pelo menos tacar um monte de código aqui. Então, eu tava pensando em fazer o teste da função que calcula a soma dos quadrados. Porque eu acho que são passos menores. Faz sentido pra tu, Orlando? E se a gente tentar fazer isso dentro do Inshap, pra depois, se isso começar a crescer, a gente explodir com outra função? Primeiro, se a gente não escreveu um teste aqui, que quebra. Vai dar certo, né? Porque não é 2, então ele vai retornar true. Joia, roda o teste, ele vai quebrar? É, eu já dei run, ele tá pensando agora. Ah, tá. É, ele passou. A gente tem que dar alguma coisa que seja false, mais 32, né? Talvez mudar assim, ó. Se o Val for igual a 1, retorna tudo. Se não, retorna falso. É, o Val for igual a 1, retorna tudo. Não é 2, 3. É, o Val for igual a 2. Ele ficou verdadeiro. Hum! Pra mim nem apareceu o teste 3 ainda O teste 7 Pra mim apareceu Passou, tá verde Eu tenho uma proposta Em vez de a gente fazer um teste 7 Tem vários passos Até chegar no Acabou o tempo aí pessoal Acabou o tempo Acabou o tempo João, agora eu e o Orlando Vou de piloto E quem vai de copiloto Algum voluntário Então bora, eu vou de copiloto, o Eduardo Então beleza Eduardo, vamos lá Vamos lá Tem que liberar o tempo e a gente já Tá, mas eu preciso ter acesso ao código aqui Que eu vou tentar atualizar essa página do Apple Aqui pra mim Tá, o link tá no chat, você viu? É, o lance é que não tá aparecendo Agora apareceu Ah, legal Show Tá Pode iniciar, gente? Pode iniciar Maravilha Eduardo, né? Valente Bom, aqui já tá o O básico E esse último teste não tá passando, né? Então a gente tem que pegar esse Val aqui Esse número que tá Que tá recebido em Val Ele pode ser É Ter um único Dígito Ou mais dígitos Então Se a gente tá pensando em É Pode ser uma string Pode ser Bom Ele como Se a gente converter ele pra string E depois Fazer um form nele Pra pegar dígito por dígito Isso Pode ser É Tem que fazer É A pior que eu tô recebendo um número, né? Mas aí Mas assim A gente tem o O set Tá Você tá tentando corrigir esse erro do set, né? É Na verdade Eu já tô pensando em Porque o O set Ao Eu tô vendo aqui pelo enunciado Aqui do Dojo Puzzle É O set Ao quadrado É 49, né? Isso Então Acho que a primeira coisa Que a gente vai ter que fazer É pegar esse 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 Val E Nossa Agora vem o Cadê o clean code Pra pensar um nome bom, hein? É Colocar Val 2 Depois a gente refatora isso aqui É Talvez eu colocar Val 2 Número É, mas aí eu ia pensando como número, né? Eu já tô pensando em Como já atacar pra resolver Né? Porque se for um set Esse aqui vai ser 49 E aí eu vou ter que verificar Se o primeiro dígito é 1 Ou não Tá É Você A gente não precisa resolver o problema todo de uma vez Você dando uma solução que funcione só pro set aí E não quebre o restante Já é Já é lucro Um que vai passar e não vai quebrar Seria não atacar a solução ainda Mas passar o teste Então seria fazer nesse sentido aí Se for O set ser true ainda Mas É Eu ainda não comecei a atacar o problema Mas Vou passar o teste Acho que aqui vai Ah não Peraí Falta passar um Não O teste set Tá passando o serve Tá Eu vou rodar então Tá Entendi Primeiro tem que ter Passar Ou todos os testes tem que estar passando Pra não estar quebrado, né? Joia Perfeito Legal Esses casos de um dígito são os mais simples, né? Eu acho que se a gente continuar neles E cobrir todas as possibilidades Já a gente já vai ter uma base Pra passar pros casos de dois dígitos Uhum Eu vou fazer um, por exemplo Um teste Bom, é que o set já é com dois dígitos O Um e o dois já é com um Acho que Mais um Um teste Então talvez Deixa eu ver aqui Do enunciado aqui Pegar o É, acho que só esses três testes Tá bom, será? Pra gente Começar a atacar o problema Ou Colocar mais um Um teste Põe mais esse Mais um Criar um teste aqui com Um Sei lá Um nove É, só que aí o nove O distrito quadrado é o oitenta e um Aí a gente já vai cair na situação de De dois dígitos de novo Aham Tudo bem Tenta lá Faz aquela Aquela string lá Que tu ia fazendo Põe o nove Pode ser esse teste nove E tenta aquela solução Que tu tava tentando Joia É Bom, galera do Do clean code que me perdoe Mas eu sou péssimo pra número de variável Então vai levar o dois mesmo Depois a gente refatora assim Se tiver a solução Acabou o tempo Legal Valeu, gente Vamos botar o microfone aqui Show Valeu É Sabe o que eu fiz aqui agora? Eu criei Deixa eu ver aqui Eu criei um Criei e já copiei o código Do 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 Ro Do 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 Qual é? Compartilha o link aí É isso que eu estou providenciando Generated Join Link Vamos ver se esse pago é melhor mesmo Está no chat É, ele tem Acho que mais processamento Tem dois Acho que é dois Dois giga e tal E ele deve ter Uma priorização diferente Sim, sim Precisamos de um copiloto então Eu vou lá, Daniel É, é part-test que roda aqui Qual é o É só apertar o botão run Aí nem em cima Ele roda já Tá, então Pode iniciar? Pode Beleza Então, quem é que está Daniel Quem está copilotando, Daniel? Daniel Tá, Daniel Então vamos lá Eu vou continuar escrevendo aqui O que o Orlando, né? Ele estava tentando fazer aqui Que é Elevar o quadrado É assim mesmo em Python? É É isso? Isso Desculpa Aí eu rodei aqui Para ver se ele não quebra, né? Enquanto ele está rodando aí Ele acha que vai quebrar Mas o 9 é falso mesmo Acho que tem que ser o cara lá embaixo O 9 não é feliz Ah, então o teste está errado, é isso? É, o teste está de baixo Estou falando que o 9 é destruo Mas o 9 é falso Só o 1 e o 7 que é feliz Ah, tá Você já calculou isso? Você sabia? Não O 1 e o 7 são os únicos números De 1 a 9 que são felizes Então acho que a gente deve usar isso, né? Maravilha Deve fazer todas as multiplicações lá E quando ele retornar um número De 1 a 9 Se não for 1 a 7 É porque ele não é feliz Aham Tá Eu estou na Eu estou na última linha aqui 39 E eu vou simular esse 9 Só para ver se meu entendimento Do problema está correto Então a gente vai começar com 9 Aí a gente vai elevar o 9 ao quadrado E vai ter 81 Sim E aqui a gente vai elevar o 2 O 8 ao quadrado E 1 E 1 ao quadrado Isso aqui vai ser 16 mais 1 É 17 Aí aqui a gente vai elevar 1 ao quadrado 64 64 ao quadrado 104 aqui? 64 Você multiplicou o 4 Não 25 No No 16 É na 40 Desculpa A linha 41 A linha 41 é 64 mais 1 64 mais 1 65 Aí aqui 6 ao quadrado Mais 5 ao quadrado Que é 36 mais 25 E vai nessa até Até Eu acho que vai chegar o momento Que ele vai voltar A retornar um número de 1 a 9 E se esse número não for 1 ou 7 Ele não é feliz Uhum Eu acho que só se ele não for 1 Não sei se ele volta a chegar a ser 7 Mas é a certeza que ele não é feliz Então tá Então eu vou colocar Se Se val é igual a 1 Ou val é igual a 7 Retorna true Se não retorna falso Né? E Eu tenho que testar se ele tem um dígito só Se ele tiver um dígito Essa regra vale Se ele tiver mais de um dígito Aí a gente vai ter que fazer esse for Que vai calculando os quadrados E somando Sim É isso? Então vamos lá Eu vou pegar aqui o O val str Sem jogar uma lista não Mais fácil fazer com string Ou com uma lista Esmendar esse Esse dígito numa lista A gente pega sobre ela É Esse Pra gente fazer essa lista Eu acho que a gente podia fazer tipo um map Sim Isso daqui pra int, né? Alguma coisa assim A gente vai pegar uma lista de string aqui E vai fazer um cache pra inteiro E aí a gente vai ter uma lista de Acho que É isso mesmo? Acho que o contado, né? Inverso Ele vai retornar uma lista de inteiros Aí se O tamanho Dessa lista Por um A gente entra aqui Sim Se não a gente vai ter de novo Se não Eu ainda não sei o que fazer Mas eu vou rodar o teste Porque eu mudei aqui Várias coisas Em teoria vai passar Porque todos os números Que a gente Mandou pra função São de um dígito, né? Tá O que é que Essa função map retorna? O próximo Precisamos de mais um voluntário Pra ser o copiloto do Daniel Opa Posso ser o copiloto aí, o Lucas Show Bora, Lucas Nesse caso, cara Acho que você tem que Transformar numa lista O retorno do map aí Tá Valendo aí, pessoal Vou comentar Descrito Porque eu não coloco antes Que agora Rodar? Opa Peraí que tá Travadinho Tá Vamos ver se agora vai Vou rodar Passou Beleza Tá Eu acho que agora A gente tem que Se a gente colocar um número Que não for de 1 a 9 Vai quebrar Porque a gente não tá fazendo Um loop ainda Então vamos criar o teste, né? Depois a gente crie a função Acho que é assim Isso Aí o próximo corte Seria o próximo teste Nesse caso, então Vamos colocar um número aqui Que é Que é do ponto Em vez de criar O teste embaixo Cria o teste em cima Que vai ajudar A ficar tudo numa tela só Na transmissão Vai empilhando os testes Em vez de botar o mais novo Embaixo Tá Fala um número aí Seja fácil Ter um inglês E se essa escolha For guiar É, eu posso falar agora? Tá verde Acho que pode Acho que passou E se esse Escolha de número For Não for aleatória Mas por consciente Por exemplo Se a gente faz O do 7 Todo o algoritmo dele No último passo Você cai em 10 É É porque o 10 Seria a próxima fronteira, né? Porque aí Nós já teríamos que tratar Também o O split, né? Essa conversão É nem maior que um E a gente já sabe o resultado É Acho que é um bom teste mesmo Estabelecer um paradigma Vocês querem fazer o teste de? De 10 Só rodar Porque a gente não vai passar Acho que não rodou ainda não Já rodou aí, Lucas? Não Ainda não Agora acho que foi Tá travado aqui Falhou Acho que a gente agora Tem que criar essa função de É Eu, cara Eu votaria em chamar Israp de novo Porque eu acho que Esse problema é naturalmente Recursivo, né? Ou não? Então eu acho que Se a gente chamar Israp Para cada valor Dessa lista de Valstr Daria certo Entendi Não sei Vamos ver também Na verdade Eu acho que deveria ser Porque senão vai cair Num loop, né? Deixa eu ver Tem que primeiro Ver como é que ele sairia Acho que a gente tem que Fazer uma função de calcula Fazer uma função de calcula A gente não tá calculando Não é, né? Tem razão Tem razão Tem razão Tá calculando F Quadrado em inglês Como é que fala Elevado ao quadrado em inglês? Squared Squared Eu vou receber o valor Volto A gente vai passar a lista já? Isso Não, não, não No Squared não, né? Porque eu leio Squared Ah, só no Squared, né? Então nesse caso Seria a lista, né? Seria o retorno Da soma dos quadrados De uma lista, né? Mas aí seria a lista, né? Seria já mapeado Listado Aqui, acho que a gente vai ter A função de list Acho que tem A gente retorna Da return Return sum Tem que No caso sum É a função, né? De soma Não, porque eu tô fazendo ela aqui agora Tem uma configuração que dá pra fazer aqui no Apple Que é mudar a identação pra 4 Aí ajuda aí A identação tá 2 aqui Tá, vou configurar aqui Sou eu o piloto Nesse caso, então Já que estamos no intervalo aí Só O Orlando comentou Que precisou sair Pra buscar o filho dele Parece Então Vai assistir depois no YouTube Valeu, Orlando Você apareceu Acabou o tempo aí, viu, pessoal Quem ainda não foi? Pode ser eu lá Eu ainda não fui Como copiloto É, eu também não Opa, deu briga Que bom Só que você... É Não, eu vou Ah, eu tô pilotando Então Vai lá Bruno Osório Aqui Quem é eu? Eu, Bruno Osório É o Lucas De copiloto Agora pilota, né? Isso E Bruno Osório Copiloto Tá, daqui Pode ir Valendo Os quadrados, né? É, faz um grupo na lista, né? Cara, mas eu acho que o som O som, o paletro, ele já aceita Se eu der sumo na lista Ele soma todos os valores É isso Ele faz o map Então Então aqui Eu não preciso, exatamente Eu vou fazer a soma De um map De... Da função Esse aqui tá certo? Ah É isso Tá certo? Eu tô no soma Uma lista Eu acho que a gente tem que escrever o teste Não sei Isso aqui não tá testado, né? Não Antes de tudo Ah, ia fazer uma chamada De uma lista, né? É, nós deveríamos Escrever o primeiro O teste da lista, né? O teste O teste O teste O que é que eu boto aqui de teste? Ah, faz uma lista Dois e três Oito, né? Dois e dois é oito Seria o resultado esperado? Dois e dois é assim Quatro e quatro é oito Apareceu aí? Aqui tá travado Acho que ainda não rogou não Tá rogando Passou Mas ainda tem Tem uma falha ali Não tem, né? Perfeito Não, até agora aqui Tá O resultado esperado O que eu tenho Realmente a gente não tratou É, mas tinha que ter É Então já faz o Já faz dentro do rap Já faz a chamada Do soma A soma quadrada Isso Aí se o valor O resultado não for dois dígitos Não sei Não, mas isso aqui tá Contente de ver, gente Isso might change Mas eu Por aqui do israp Não tá legal, não Isso aqui não tá legal, cara Isso aqui é a conversão Por uma lista de Isso aqui, né? Lista do mapa É inteiro É isso 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 Obrigado. E aí, compilô, está fazendo sentido isso aqui? Então, cara, vamos repassar ali. Se o cara vai chamar o número 10, sei lá, o número 2, vai entrar numa... Vai separar a lista, vai ser só o 2, ele vai gerar 1. Acabou o tempo aí, pessoal. Quem era que queria ir da outra vez? Pode ir agora. É eu. Fala o nome. Alain Patrick. Alain Patrick. Só começar aí. Acho que é nem louco. Fala aí, né, pessoal? Tá. Então, Patrick, não ajudei muito o meu amigo anterior, mas vê se tu me ajuda aí. Eu também estou meio enrolado, para ser sincero. É, eu estava tentando simular aqui. Se o cara põe o valor 2, por exemplo, o valor desse 2 aqui, o que vai acontecer? O cara vai separar os elementos, que seria só o 2, e vai pedir o quadrado desse cara, a soma do quadrado. Então, a gente... Então, a gente... Seria 4, né? Aí, ele retornou, mas ele só vem com um dígito só. Sim. E o resultado não é 1. Se vem um dígito só e o resultado não é 1 nem é 7, ele deveria retornar falso. É, pelo menos é a tese que a gente está chegando por enquanto. Isso. Então, vamos lá. Mas aí os outros vão quebrar, não é bom? Não, 1 nem é 7. A gente não vai conseguir resolver o 9 nem o 10. Na verdade, tem o iRap com parênteses antes do Y. Então, tem que acertar aquilo também. Aonde? Na linha 46. 46. É mesmo. Faltou o Y. Não, está aqui o Y. Happy. Agora está ótimo. Aí, a gente... O STR. O que ele está sublinhando? Porque tem esse traço aqui. Um, dois... Tem algum erro aqui que eu não estou vendo. Eu também não sei. Ele não mostra, não? Never use it. Provavelmente é só porque você não usou SOM. É. Ainda não usei, né? Já é um problema porque você está usando uma palavra reservada também. Opa. Pode crer. SOMA. Vamos jogar SOMA. Então, se SOMA... Vamos dizer aqui. Se SOMA... Se ele voltar... Se ele voltar... Se o tamanho da SOMA voltar... Os dígitos voltam a 1, né? Então, se SOMA... Se for menor que 1, se for igual a 1... E deveria retornar... Falso. sim a gente não consegue abusar do end de baixo não tipo botar um end ou o na verdade é sem um or né como assim você quer botar um or é em vez de a gente fazer esse if eu acho que a gente podia usar o if de baixo tá bom já tá certo ali né já então esse cara aqui é o somar se for um ou se for sete vai retornar true não porque agora a gente tá vendo o tamanho do o tamanho do valor se ele retornar só um dígito eu não posso utilizar esse if ah não é verdade a gente não vai conseguir porque o dele tá recebendo o val direto nossa o tal resultado aí eu não queria é eu não queria ter matado aquele código esse código aqui né não tem como dar um conteúdo não deixa eu ver aqui não deixa eu fazer um teste será que o que que ele vai dizer falta mais alguém pra copilotar alguém podia dar um clique nesse código aí que tá tudo selecionado não tá eu sugiro que guardem os cursores nos seus nomes ali em cima ou na primeira linha lá que tem lá mantenha o seu cursor aqui enquanto não estiver pilotando então falta alguém pra copilotar se não eu copiloto ele já ciclo né manda a bola vai lá então vamos quem é o Marcos? Marcos Lima vamos lá só uma tá valendo? valendo Alain pode falar esse sum squared eu acho que ele deve vir depois do if len val str igual a 1 entendeu? porque a gente vê se ele tem um dígito é beleza e esperar atualizar aí não é no outro if é no no if de fora é eu fiquei na dúvida agora é nesse if de faz aí ah de faz é porque é o seguinte ó se a gente pega o valor e transforma numa lista de dígitos em string se ele tiver o tamanho de 1 a gente já pode testar se o valor é 1 ou 7 pra retornar true e se não for vai retornar false certo? beleza tá resolvido o problema do 1 dígito agora se não for se não for 1 dígito ou seja embaixo do if mais de fora aí a gente sabe que tem mais de 1 dígito que é onde vai fazer sentido fazer é a soma do dos quadrados aqui não é? na deixa eu ver vou acabar de atualizar vai ficar um cara pra mim vai ficar assim mais ou menos soma igual a sum beleza e agora a gente tem o valor da soma dos quadrados acho que nesse momento a gente já pode fazer a recursão agora a pergunta é se return israp soma não é isso? na verdade é pode ser tá sim no caso esse fico vai morrendo vai? sim vai ficar só com o false não nem esse falso porque se ele tem mais de 1 dígito a gente faz a soma dos quadrados dele obtém esse valor e aí já faz a recursão aí ele depois do return ele não executa mais nada é verdade mas como é que a gente vai falar que o cara é falso? quando ele cair no caso de 1 dígito e ele não for nenhum nem 7 entendeu? é, mas então a gente vai ter que representar isso aqui né? a gente vai ter que já tá ok já tá ok? ele vai me retornar ele tinha um false aí é o se retorna em false ele tinha ah, eu comi o false desculpa por isso que eu falei que já tava ok tá executar isso aqui então? ainda falta uma coisa o sum squared tá recebendo uma lista onde cada item é um string então o x asterisco asterisco 2 deve ser int x asterisco asterisco 2 na linha 22 entendeu? sim já coloquei já ah tá acho que agora vai vamos ver pô, esse pago não é tão melhor assim não é, demora bastante pra rodar passou que coisa linda mas ele já é int tá? lá na 27 a gente tá mapeando com int da string a gente pode testar peraí aqui e ver se vai passar aí o negócio é da hora, hein? mas aí o val ele o val do srap nos testes que a gente tava fazendo a gente tava passando inteiro ah, entendi map in tst ah, entendi ué, como é que ele passou? é, passou de novo tem como botar um console log? às vezes a gente pode ver se esse número realmente é um número ou se você tá vendo mais tempo não, o teste faz isso o Python já converte né deixa eu ver aqui é muito javascript na cabeça pra ser já tudo vendo acho que a gente pode remover a linha 26, né? 26 5 ficou aí, órfão acabou o tempo aí boa agora o Marco ele é uma pilota precisa de um copiloto e aí quem ainda não foi essa é a sua chance eu não fui mas não tenho não tenho tanta experiência acho que eu tô querendo só assistir pra me aprender mais tranquilo fica à vontade a gente tá aqui pra aprender mesmo se quiser tentar mas também se vai só assistir ok vai lá e pergunta pra todo mundo o que você faz porque aí você já foi já passou pelo ciclo e já não tem mais isso já foi agora sou veterano pra caramba e dou-lhe uma dou-lhe duas vou seguir a ordem então já que o Marcão deu a volta eu vou copilotar beleza tá valendo já cronômetro quem é o Rodrigo isso Rodrigo copiloto Marco Lima piloto cronômetro valendo valendo gente bom agora que tá valendo eu acho que acabou gente tá bem bota uns testes maiores aí e vê se foi não, não acabou não vamos refatorar aquele SunSquered ali esse Val STR tá retornando uma lista do Map do Mint do String do Val isso eu acho interessante vê se concorda Rodrigo ao invés de ver o comprimento da lista a gente pode perguntar se Val é menor que 10 né aí tem lista né mas é porque eu acho que eu entendi o que vocês fizeram de otimização mas eu acho que a gente tá fugindo do do algoritmo porque quando a gente tem 7 por exemplo lá no Gojo ele fala pra eles fazer 7 ao quadrado e aí pegar o 49 entendeu tipo a gente nem fica usando um corolário né dado que a gente sabe que menores que 10 só 1 e 7 eu tava na dúvida disso também tá verde o que vocês acham pessoal testo 49 49 tem que ser um número feliz testo 49 não eu acho que o resultado vai ser o mesmo é só uma questão de da gente seguir o algoritmo ou seguir os resultados que a gente já conhece tira o 7 de lá você só fez um curto circuito se tirar o 7 de lá vai chamar com 7 vai virar 49 até virar 1 mas o que o Rodrigo tá falando é que quando a gente recebe um dígito aqui a gente deveria elevá-lo ao quadrado e aplicar A gente pode colocar só uma em cima, não? E de ver se é o menor que 10 vai ser só o menor que 10 A questão é que o 7 é um número que a gente sabe que já é feliz mas o ideal é que a gente só verificasse se o resultado do dobro do dobro do número que entrou com 1, ele é um número feliz O 7 não deveria teoricamente entrar ali na regra do curto-circuito, entendeu? Então, entendi então a gente deve testar a gente deve testar de cara se valgo a 1 retorne true Isso aí Não sendo, aplica o algoritmo aqui fez o mapeamento fez a soma aí a gente retorna a falta É, perdão, a soma, né? Faz a soma E retorna e retorna Não, mas em nenhum lugar a gente tem que retornar a falsa, né? Pois é Ah, entendi o que você quis dizer Então Então, se igual a menor que 10 e valgo a 1 retorna true Não Só se for menor que 10 que a gente vai avaliar E pivol igual a 1 E pivol igual a 1 Verdade Entendi, entendi Ainda vai atualizar Guardando atualizar pra vocês Porque Pra você, Rodrigo Porque Acho que é isso E pivol menor que 10 Ele retorna A comparação de valgo com 1 Se for 1 é true Se não for 1 é falso Mas o 7 é feliz Eu acho que é isso A gente tem que colocar na soma Depois da soma A gente vê se A soma é menor que 10 Se for menor que 10 Se for menor que 10 Concordo E diferente de 1, né? Que tal, Rodrigo? Tá atualizando pra mim? Ai, que bonito Enquanto isso Eu mandei rodar, né? Tô aguardando ele acabar de rodar Acabou aí, professor Tá rodando Precisamos de um copiloto Vai lá, Selecino Não, brinca vocês aí Aqui travou Mas pra mais alguém travou Pra mim também Tô esperando ele Acabar de rodar Roda aí, Rodrigo Pra ver se Opa Ah, tá Pra mim aqui O seu código Vem a estar quebrado Tá tipo If val menor que 10 Aí na outra linha Return val igual a 1 Faltam os dois pontos Depois do if Pera aí É não É porque Ele tá dizendo agora Que o conteúdo divergiu Tô mandando ele ficar com o meu Ele deve atualizar agora Ah, foi Foi Foi, show Que soma melhor que 10 Soma igual a 1 Agora sou ele Acho que acabou, né? Ou não Eu acho que sim Existe alguma chance De ele retornar 7 Depois de todos os cálculos Eu acho que tem um teste direto com 7, né? Tem um teste 7 lá na 48 Não, vamos supor que você deu um número dele Tipo, sei lá, 23 Ele fez todos os cálculos Ele vai retornar 7 depois de várias somas Soma menor que Aí 7 vai ser menor que 10 Mas só que vai dar falso Tô perguntando se existe um mundo Em que alguma dessas somas dá 7, não 1 Entendi Boa pergunta Mas se der 7, ele é feliz Tá, mas aí Aqui vai dar falso Porque 7 não vai ser igual a 1 Ó, se a gente tiver um número que Fizer 4 mais 1 mais 1 mais 1 Isso dá 7 4, a gente precisa de um 2 Então 200 2.111 Não, 2.111 2.111 Vamos lá Dash, teste Esqueceram do par, né? Oi? Esqueceram do par, né? Do par? Quem é o copiloto? Cara, o copiloto? Não era o Celestino? Tá, vamos lá Pode ser Sou eu Vamos lá Não vai, solta o cronômetro aí Tá solto Deixou a dupla de fora De fora, hein? Não era pra eu ir não Mas tudo bem Vamos lá Então eu fiz o teste aí Então eu fiz o teste aí de 2.111 Cliquei pra rodar Ele tá pensando Isso aí Falhou Então aqui Eu acho que a gente tem que ver se Mas vem cá O 7 como Ó Tô falando Não, mas eu vou insistir Porque é sobre o problema O 7 como iniciador A gente sabe que é feliz Mas o 7 como intermediário É necessariamente Deve ser considerado feliz? Sim, porque vai seguir a mesma Cadeia de contas, né? 7 quadrado dá 49 49 vai dar 97 97 vai dar 130 130 vai dar 10 10 dá 1 É, o que a gente vai Então A função A gente teria que fazer Uma função recursiva No SunSquared ali Na verdade Pra que E fazer uma coisa Que falaram antes De a gente começar A fazer o dojo Que é fazer um Uma lista acumuladora Com resultados E aí se Algum dos números De resultado Que A recursão Teria encontrar Na lista Que já Já tá consolada Aí a gente sabe Que vai cair No looping E aí a gente Termina o A função Sun Entendeu? Não Por exemplo Vou escrever Aqui em cima Aqui no Aqui em cima Tem um comentáriozinho Aqui Por exemplo Se a gente fosse fazer o 2 O 2 Vai virar 4 E vai virar 16 E vai virar 37 E vai virar 58 E vai virar 69 E vai virar E vai virar 117 Que vai virar 51 E vai virar 26 Vai virar 26 Eu parei de fazer aqui Ah não, calma Agora que eu tô pensando No que o Marcos perguntou E E eu acho que 2.111 tinha que ser falso mesmo 2.111 2.111 É, porque ele vai chegar 7 Então Ele vai virar 40 Que vai virar 16 Aqui, por exemplo Se a gente for fazer o 2 2 ao quadrado 4 4 ao quadrado 16 16 Aí aqui Fica 1 636 137 E aí vai Em algum momento A gente vai voltar Para o 16 Aqui, tá vendo? 16 já saiu aqui no começo Então aqui a gente sabe Que vai ficar no looping Essa função aqui Então o que a gente tem que fazer É Acumulando os resultados Numa lista E aí dado o novo resultado A gente valida Esse número já tá na lista Ah, não tá Então beleza Aí continua Ele vai continuando Até que Até que Ou a gente chegue em 1 Né Em algum momento Ou que a gente chegue Num número que já tá Dentro da lista calculada Então calma O nosso critério agora Para Para ser Um número feliz Não é O resultado Dessa soma de quadrado Ser menor que 10 E igual a 1 Ele é Chegar em 1 E não entrar no looping É isso? Sim Por exemplo Não, não É porque agora A gente tá mudando O conceito Do que que é O número feliz, né? Porque ele não Não deixa tão explícito assim, né? Não É que o número feliz É que o número feliz É Se o resultado Chegar no final a 1 Beleza É o número feliz Se em algum momento Ele já deu Um resultado que já existe A gente sabe Que vai ficar no looping Porque aqui vai virar 37, 58, 69 Vai ficar calculando A mesma coisa Então Sistematicamente A gente faz Verifica se o resultado Da última soma Já está na lista Que já foi calculada Entendeu? Ele não vai ser certo Porque ele nunca vai ser 1, né? Isso Ele vai ser certo Porque nunca vai ser 1 Porque ele Já tá retornando valores Que já aconteceram No cálculo atual Entendeu? Tá Então a gente tem que passar Os números que já foram visitados, né? E aí como que eu adiciono alguma coisa Num 7? 7.Edge Acabou o tempo aí Tá Tá Preciso de um copiloto aí Pra mim Bora Tô Tô copilotando Beleza Quem tá Copilotando? O Lucas Lucas Beleza Lucas O que eu vou fazer aqui Acho que é Renomear a função Aqui Para a israp Eu já vou transformar ela Na israp E eu vou ficar chamando ela Enquanto Não acontecer O resultado já numa lista Ou o resultado é 1 Beleza? Beleza E você vai renomear a israp Pra De outra coisa, né? É Eu vou deixar ela aqui Embaixo como 2 Com licença aqui Eu vou chamar de israp Israp E o que eu preciso É uma lista Que eu vou acumular Que vai ter a mesma coisa Que tá aqui embaixo Eu vou copiar Tá Tá Beleza Então aqui Resultado Resultos Aí aqui Eu vejo Cadê If Resultos Primeiro If Result Igual a 1 Returning true Certo? Deixa eu acertar a minha Minha indentação Aqui que tá errada Aí se não Israp Returning Israp Isso é basicamente O que a gente vai fazer Cadê ele? Vamos Aqui Tá no computador Aqui tá Lento aqui Não Eu dei bola da morte aqui Tudo bem Nossa Não vou conseguir participar não Pra algum Aqui em geral Ah, voltou Israp Result E repasso A visita At list Vai ter que Passar A visita At list Com o resultado Canela E aí como é que eu faço Pra adicionar aqui Ed? Apende? Ed, Ed Apende é pra lista Pra conjunto é Ed Ed Result 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 Tá Aqui eu piso True E eu vou fazer Também Cadê? Cadê? No caso E Eita Nossa If Result Em Visita Numbers É também falso Não é isso? Isso É isso aí Todo mundo ficou feliz Não é isso? Isso Então Teoricamente Se rodar Se rodar Terminou Se rodar Terminou Vamos ver se é verdade Agora é esperar O O app Rodar Pra mim Tá reinstallando tudo aqui Trabalhando Isso aqui Eu lembrei Daquele conceito Da invariante De limpe lá Podia ter feito Assim também Ih Quebrou tudo Por quê? Opa Que delícia Intis Not Interable A linha 25 Não Esse é o teste 25 Linha 25 Intis Not Interable Tá Por quê? Por quê que ele Tá tentando Interar Sobre um Intero aí Isso List List Values Aqui Ele tá sendo Em algum momento Ele virou um número Ou melhor Quando ele entra Ele entra com o número Então aqui na verdade Tem que transformar em string Não é isso? Isso Acho que é isso Vou botar mais um parente aqui Beleza É Não sei Eu não tenho certeza Não Não sei Se é isso Celestino Tá programando Tanto Enclógio Se for Se for Tá na tua Viu E a boa vontade Dele rodar aí Agora Eita Tudo falhou Por que que tudo falhou? Lançou Porto Ele é operante Para string Pô Ele precisa Exaltou Também Pode crer Cara Aquilo lá Estava certo Não é Essa conversão Para STR Não acho Que seja Isso Não Eu acho Que aqui Pode ser Assim Peraí Vou tentar Acertar Esse São aqui Cadê X De int Cadê For X In Agora tem parente demais Aqui É Clógio É Clógio Já Já se inspirando Para a próxima Top de segunda-feira Do Clógio Tá bom Alguma coisa Passou aí Estou pilotando aqui Preciso de um Copiloto Mas alguma coisa Passou aí já Pode ser De novo Bora lá Me ajuda Pessoal Só uma coisa Antes de começar Nesse exemplo aí Do 2 Nesse passo aí Do 58 Para o 69 Acho que 25 Mais 64 Daria 89 Aqui Né Mas assim Não é Esse erro Que vocês estão lidando Agora Então É Eu fiz a conta errada Ficou o aviso aí Fiz a conta errada Mas o princípio É válido ainda Aham Ah Você tá falando aqui Né A ilustração Do algoritmo Isso Ah ok Isso Isso Era só pra Ilustrar Tá valendo aí Pessoal Tá valendo Tá valendo Quem não passou Não passou O teste Do Teste SunSquared Teste Seven E 49 Ah é Porque antes Tinha um teste Do SunSquared Agora Essa função Foi morta Né Essa função Não existe mais Então Só do 7 49 Ufa Não vai ter como rodar O SunSquared Não existe Mas Eu tirei Eu tirei o teste Não Mas eu tô falando Na linha 40 E ainda tá Chamando o SunSquared Cadê Ah Boa Cara Não Mas a função A função Srap 2 Não é chamada Então não faz diferença Daí só como Rascunho do código antigo Ah É verdade Bora aí Bora aí Para e Confira Conversa aí Gente Pera aí Eu tô pensando Por que Que isso aqui Tá aqui Eu tô pensando No que que tá acontecendo Mas pensa Falando alto Pra gente poder Entender O que que vocês Estão fazendo Quem é o atual Copelope? Ah Lampate De novo É Cara Dá pra gente Tentar rodar isso na cabeça Pra tentar ver O que tá acontecendo Ó A linha de result Ela tá Pegando o primeiro resultado E Fazendo Elevando ele ao quadrado Sim Pegar 2x Esse aqui Aparentemente Esse aqui tá certo Esse aqui O problema não é aqui A gente não tá repetindo Essa lista de valores? Onde? É porque a gente Tá passando Um result E A gente tá dando Um str Pra x Em Na lista De valores Só que A gente tá passando Ela de novo Pra A lista Inteira Com todos os valores A gente só tá dando Um add Num número novo Pelo menos É isso que eu Entendi Ah Porque a gente chama A gente chama De rapid Por exemplo No teste Do one A gente chama De rapid One Vai passar De valores Como um só A gente tá dando Um str Nela E tá vendo Se Esse elemento É o quadrado É Depois a gente tá dando Um vcdnumbers.ed Result Não, pega Ah não Result já é o resultado Disse mesmo É, tá certo É, né É, já Tá, o 7 e o 49 Tão dando errado Por que que o 7 Tá no 49 Por que que o 7 Tá dando errado No caso Ah Vai entrar 14 14 14 é 1 Não é 14 é visitado Não é Vai botar 14 É Um Não As últimas Não sei Não Dezessete Dezessete Não é Bota 17 Não É Tá dando falso Não tá Tá Ah Vamos escrever aqui em cima Com o 7 Cara A entrada Tá bom É Com o 7 Vai virar Você tá escrevendo a noite Ah Que você não Você não Tá atualizando Né Não É Não tá Tá demorando Pelo menos É O exemplo do 7 Tá no enunciado Do problema lá Do Dojo Puzzle Né 7 49 97 130 E depois é 10 E 10 Tá Tem um 97 ali Esse result in numbers Ele não faz um end 1 não né Cadê Onde Que linha É Porque a gente começa com um 7 E aí tá dando um erro É Não ocorre Não Se não O 49 Não O 49 Ele ia correr com o 1 Acabou aí Quem vai pilotar agora? Ah Tava passando de um De copiloto né Então seria eu Tá Beleza Eu Eduardo Copiloto Tá ótimo Tá valendo Giovanni o tempo? Valendo Então Como eu tinha falado Antes O que tá O que eu acho que tá acontecendo Na minha cabeça É que Tá Chegando algum momento Que tá Repetindo No caso A única forma Que eu consigo pensar nisso Se ele estivesse Dando um end Dentro de um end Mas isso não faz muito sentido Pra lista Porque a única coisa Que a gente poderia fazer Que dá Que dá Retorno falso É Se tem o Visited numbers né Pra esse cara Se a gente Se a gente Printasse Esse Visited numbers Isso vai contra A filosofia do TDD Pra gente acompanhar Como é que ele tá Se comportando Tá Bota aí um print Então tá ótimo Debugar faz parte do processo E colocar print É uma maneira digna Válida De debugar Acho que todo mundo Já correu pro print Na vida Tá Ele passou Bem mais Que o exemplo Que deu No No exercício Esse ID Ele bota Na ordem Correta Não tem Não tem ordem Conjunto Não Ah tá É Por isso que eu tô vendo Que o 49 Tá aqui no meio Uma coisa Porque ele não Printou nada Do Dos outros Testes Só printou Dos dois Que deu errado Será que ele não Executa ele Esse não é o comportamento Do Pytest De dar É O comportamento do Pytest Só de dar erro Ah tá Beleza Bom Eu não sabia disso não Maneiro Tá Então Foi uma pergunta Tem que O quadrado De 10 Mas não tá Retornando um Pergente Porque a gente Tem o 49 Aqui O 97 Depois é o 130 Se não me engano E depois é o 10 Por que ele só tá printando Uma vez E não As várias Iterações Entendeu Pra gente ver Esse conjunto Crescendo Isso aí A gente pode mandar De pintar O conjunto Pra pintar O result Acho que é da Mesma coisa É Pode ser Tenta aí Tá Só pintou Parece que ele só Mostra o último Não faz muito sentido Ser o último Ou faz Que daí é o último De 7 a 49 Eu acho que é o último Só mesmo Ele voltou Pra 49 Então Ele voltou Pra 49 E voltou Pra 97 Será que Pelo fato De estar Recursivo Tá Eu acho Que não Porque Ele tá Incrementando A lista Não acho Que faz muito sentido No final Ele vai retornar Se for Verdade Então Ele não vai Continuar Com o código Daqui pra baixo Ah 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 Vou voltar aqui Conversei de nome Se eu quero ver Quem é o último cara Olha Se você quiser mudar De 7 Pra list Ali Vai funcionar também E aí a gente vai ver a ordem Em que eles estão colocados Você tá falando Tá Acabou o tempo aí Sim Vai lá Co-piloto Boa Daniel Daniel Só uma dúvida aqui Antes aqui É por exemplo Ali Ali Na função Israp Ali Ele recebe Um result Ali Que seria Um Sum ali Retorna Uma lista Não é isso? Dos valores Isso Ali abaixo Quando usa Quando usa Aquela função Ali Edge Ali O que que acontece Ali Essa questão Result não é uma lista Não Result é um número É um número O sum retorna um inteiro Ah Retorna um inteiro Né Isso Porque dentro do sum ali Passa uma lista Né Aí É Ele converte pra inteiro A gente tá chamando Israp Na primeira vez Com uma lista E depois a gente tá chamando Não Na verdade Nunca é uma lista Né Nunca É sempre o inteiro Eu acho que a gente poderia renomear isso aqui Pra não confundir Pela chamada de N Que é o número Né Que a gente tá avaliando E aí eu vou mudar aqui A minha ideia é mudar de 7 Aqui na chamada da função No parâmetro Pra list Só pra gente ver a ordem Que esses números estão entrando No No conjunto aí No No iterável Aí tem que mudar de add Pra append Então ó 7,49 97 Tá quebrando no 10 É 10 10 não era pra dar 4 10 era pra dar 1 É verdade Por que que ele tá quebrando o 10? Deve ter a ver com esse sum O jeito que tá percorrendo Isso aí Ali no int ali Dentro do int ali Int x Não deveria ser dentro do parênteses também Não Seria um Um resultado Por exemplo Multiplicação entre parênteses Aí depois fazer o for Uma tupla Eu não entendi Desculpa Pode repetir Dentro da Desse sum ali Do result Tá vendo? Onde tem um int x É 2 ao quadrado Tá vendo? Uhum Não seria uma tupla Envolvendo esse cálculo Como assim uma tupla? Por exemplo Quando a gente faz uma operação matemática A gente botar uma multiplicação Ele vai fazer a multiplicação primeiro Que tá em tupla Assim a soma Eu não sei se isso tem a ver Eu tentei esse T aqui Pra me ver Tá no console aqui Vamos? Engraçado Joguei o mesmo negócio aqui no console Ele dá um Ah é? Já testou? Por que que testou no quarto? Vocês já tentaram aí no console? 10 Ó, dá um Tanto que o teste 10 passou Se não o teste 10 não tinha passado É a mais pura verdade Ele vai certinho E tá chegando 10 Você não tá vendo um Porque retornou Não deu a pena de novo Como é? Você não tá vendo um Porque retornou Tá, mas se retornou Ah, tá Será que a gente Essa lista aqui Não tá sendo limpa? Entre as execuções? Não, né? Não, senão ele nunca ia Dar falso Lista como parâmetro É sempre um problema Ô Vou fazer o seguinte Eu vou mudar aqui Aí meus conhecimentos de Python Não Vou ajudar Mas se eu fizer isso daqui Inicializa com noni E coloca na primeira linha Da função If visited numbers É noni Visited numbers Recebe uma lista vazia Aqui, ó Na primeira linha Agora bota o noni lá Pode inicializar Pode inicializar com os conchetes O quê? Não precisa ser list Parênteses, né? De conchetes Pega essa Seu result é igual a 4 E pega o que que é esse N Agora esperar Passou Passou É isso mesmo Era lista, então Lista é um problema Porque a lista é a mesma referência Uma coisa pra amarrar no dedo Lista no parâmetro Mutáveis no parâmetro É uma coisa Uma outra forma Quando você não tem como Eu passei por Passamos, né? Por um problema essa semana Que a gente tinha que inicializar Com lista vazia Mas não era uma função Era o parâmetro De uma função Que o corpo não era nosso Aí resolvemos com lambda Você pode usar o parâmetro Como variável Não era melhor ter criado Uma outra variável E receber o parâmetro? Não, você só move O problema pra esquerda Ele continua sendo a mesma lista Lista é um problema Porque a lista vai ser Uma referência Pro mesmo objeto O tempo todo Ao menos que você copie ela É E essa é a A gambiarra padrão É essa aí É isso aí Ele utiliza o parâmetro Colone Pergunta Colone é uma lista vazia Porque aí Essa lista vai ser sempre nova Pra execução da função A menos que ele receba Uma lista Ele vai trabalhar com ela E aí, pessoal Os testes passaram Concluímos o problema Ou alguém aí tem um caso Um caso maroto que quebre É, eu acho que ficou muito bom Só apagou Bota um trilho aí 500 mil Pra ver se passa Apaga o ISRAP 2 aí Ué, você vai fazer a conta na mão? Pra ver se Tem que acreditar no Cara, isso aí É o contágio de voto TSE, cara Falei o quê? É Uma curiosidade que eu tinha Era de printar Todo mundo que é true E todo mundo que é false Fazer um teste Só pra gente ter uma ideia De quem são Os números mágicos Sei lá, de 1 a 100, por exemplo Amor É Vamos introduzir um matplotlib aí de novo A gente faz um 100 por 100 Dá 10 mil números E plota true De uma cor True De outra cor falsa E vê que figura que dá Ah, eu quero ver isso aí Na verdade Você não vai escrever A função do teste Escreve lá no final do arquivo Lá, chama da função Tira esse teste aí E eu chamo o pó direto Ah Senhores, eu vou me azotar aqui Com prazer, hein Borei aí Obrigado pelo convite, Marcão Falou, gente Valeu Valeu Mas deixa Deixa a sua pré-retrospectiva aí Só pra gente saber O que foi maneiro O que você não gostou Agora, na lata, assim, ao vivo É importante dizer Que a gente encerra Com uma retrospectiva Então faz a sua aí Rapidinho Cara, eu cheguei aqui encabulado Mas depois fui me soltando Fui vendo que vocês serão gente boa Eu acho que todo mundo é assim, né Também Então O saldo foi positivo Acho que foi um exercício Mais pra eu me soltar Foi bom mais pra eu me soltar Do que efetivamente De codificação Acabou, Eduardo Partiu pra retrospectiva Escreve aí Escreve aí a do Lucas Bota lá no readme lá Tá, vamos lá Readme Compartilha aí, compartilha aí Tá Compartilha a tela de novo A gente faz a retrospectiva Depois vê o que que faz E depois tem o pós, né A gente vai pro bar Muda aqui o plano de fundo Quer dizer, o Marcos lá Muda o plano de fundo É Até porque BB dirige não é uma boa Escreve aí a carinha feliz Do Lucas Tá, carinha feliz Pode repetir aí, Lucas Pra eu colocar aqui Foi bom um exercício Interpessoal também Além de Uma proposição de um desafio interessante Mas eu acho que o que brilha mesmo É Comunicação de todo mundo Primeiro, pessoas que a gente não conhecia Isso é interessante Porque uma coisa É a gente ali No trabalho Que todo mundo se conhece Tá há muito tempo Mas Assim, as pessoas se unirem Em torno de um problema Que não se conhece E sair algo legal É bacana Acho que esse é o positivo Eu tô formando a convicção Que é o seguinte, cara Programar em par É uma habilidade Que precisa ser desenvolvida As pessoas acham que Programar em par É juntar dois E ficar programando Aí um programa sozinho Outro fica dormindo Aí briga Cara, você tem que desenvolver A técnica de programar em par Ajudar o cara A ser ajudado Você tem que ter uma disposição Pra programar em par Não é assim Vamos programar em par Vamos Todos sabemos Não É uma coisa pra ser desenvolvida Parece que o pessoal Faz tudo tão pouco Normalmente vai ser igual Trabalho de escola Não pegar pra fazer tudo Ficar dormindo Valeu, cara Parece aí Tá na lista lá do Telegram? Tô não Tô não Pô, entra na lista do Telegram Lá pra saber Quando rola O jogo Marcão vai me colocar lá Vai me colocar lá Marcão Me manda lá depois Beleza, valeu Valeu Obrigadão, gente Prazer aí Valeu, Lucas Boa noite Um ponto positivo Que eu achei De hoje Foi que assim Somos quatro Oito Com o Lucas Éramos doze Então todo mundo Ficou do início ao fim Quase Sim Eu acho que o Orlando Saiu no meio Pra buscar filho Isso Precisou sair Porque das outras vezes Sempre tinha gente Que aparecia E ia embora No meio do caminho E sobrava Quatro, cinco cabeças E agora Terminou a galera Para a gente Que é burro velho Que foi bom Que apareceu Novas pessoas Então A retrospectiva Foi burro E o Vânio não programou Tem coisa Uma tarefa muito importante Prometo aí Participar mais Mas A gente fica Meio acanhado Os caras são Todos eles Estão de parabéns Muito bom Cara Mas depois que você vai Uma vez Acabou Mas assim Já é Veterão Vou colocar aqui Giovanni acanhado Tirou 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 O verminho Acabou Eu achei maneiro Porque eu e Celestino Acho que temos Uma opinião Sobre esse dois juntos A gente trabalha um pouco Tá bom É Eu ainda fui pego Ali no laço Quando fui falar Devorar Mas vai ter o Celestino Deixar Pegar o gostinho Acho que é outra coisa Boa é descobrir Que não se passa A lista Com o Padre Cara Foi bom A coisa que eu Mais falo no Dojo É que você sempre Aprende alguma coisa Você não faz ideia Você acha que você Sabe tudo E alguém vem com um negócio Que você não sabia Eu parei de Acabou meu tempo Aí eu olhei e falei Puta merda Que isso essa semana Oi? Não entendi É porque eu que coloquei O set lá Como default Aí deu O cronômetro Aí eu soltei O teclado E eu falei Puta Eu errei Isso essa semana E aí Enfim Tava no vermelho E não podia falar Aí eu só fiquei Olhando aí Quando botaram a lista Eu também fiquei olhando Esperando quebrar É A lista é sempre um problema Mas é legal para ver O problema acontecer E não acreditar Que é um problema É verdade Mas é qualquer mutável Tipo o Ceari Insta O mutável Vai ser sempre um problema Por isso é que a gente está Na onda do crujo Que nada é mutável Ah, moleque Programa Sai dessa agora Variáveis que não variam Vai ser segunda-feira Oito e meia Vou passar para o pessoal E ver também A gente até falou hoje disso De programação funcional e tal Maneiro A gente vai Cara, a gente vai Viajar com o Klaus O que ele quiser fazer O que ele tiver em mente lá Ele vai mostrar código Ótimo E a gente entrou nessa De estudar o código lá E pô Como é que usa essa bagaça Não posso ter uma ideia Mas estamos falando muito Isso é papo com o pódio Vamos fechar aí a Boa A retro aí Fala mais aí, galera Bota defeito Tava sempre O rap é o mundo devagar O rap é o pago Não foi tão bom Quanto o esperado, né Cara, eu já Eu pedi para os caras Os caras deram para a gente Um mês E aí Ficamos com essa Divergência de opinião O Daniel achava a mesma coisa Eu achava que Por mais que ele seja lentinho Ele é melhor Eu acho que O frio É menos pior, né Nossa É menos pior É Não é que você Ah, agora eu paguei É um tiro Mas eu tenho a sensação Que ele é um pouquinho Menos pior Sim É, ele é só um pouquinho Menos pior Bota aí o Berrondo Deixa Demorou para iniciar O do Jô Para o meu estético Põe o cara Põe o cara aí Põe a gente velha, né Põe pedir para reclamar Tá vendo No 47 Põe pedir para reclamar Tá vendo Entrou na lista Cara, não foi eu Foi o 8 por 8 Cara Mas a gente Acho que a gente Aprendeu essa lição Nessa lição Que o Dá o grant Não resolve É É Aquilo Várias vezes funcionou E tem um dia Que acontece isso É feito por programador Né Pois é Isso funciona Às vezes não funciona Marcos Você tinha o receio Que esse problema Fosse parecido com o outro E a gente resolvesse ele de uma vez E aí, você confirmou? Não Foi muito bom As probleminhas Eles são sempre tricks Né Eles parecem bobinhos Aí você vai fazer Nossa Ah, eu recomendo Taca aí Happy Numbers No YouTube E vê a solução do Henrique Se bobear Tá até nas playlists Aí do canal Eu achei aqui Dá uma olhada Porque ele faz Na forma de uma apresentação Né Ele Vai mudando Vira funcional E tal É maneiro Eu vi aqui No GitHub Isso, tem um vídeo Mas ele tem Tipo Tá bem Como se diz Assim É Refatorado o código Sim, mas tem um vídeo Ele mostrando A evolução Tem um videozinho Pra procurar Tá no canal dele lá Eu acho que tem link aqui No canal do Henrique Em algum lugar Aqui numa lista Esse terceiro item Da retrospectiva É o que mesmo? Cara Pois é Acho que a gente pode melhorar Né É Aquelas coisas Pra Porque uma coisa É você falar bem A outra coisa É você falar mal A outra coisa É tá E vai fazer o que? Vai pegar alguma coisa Pra resolver? Então bota aí Nessa Nessa Terceira Das coisas ali Que deram Que precisou melhorar O que a gente pode fazer? Tipo O Giovanni é canhado A gente pode Mandar pra ele Uma garrafinha De álcool Pra beber E ele Ficar Hidromel Mandar o hidromel Pra ele Manda do Rua Vamos ficar no hidromel Manda o hidromel O Giovanni Ele se desprende aí E participa mais Ativamente Aí Sobre o Repel Talvez usar outra coisa Alguma outra ferramenta É Vocês já testaram quais? Seria bom saber do histórico Pra Cara Tem algumas Mas a gente testou Acho que mesmo O Apple E o Bitpod 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 é um VS Code Na nuvem É E aquele Colab Da Google Que é um Jupyter Notebook Tem que Testar Tem a inconveniência De ter que dar um Ctrl S Pra atualizar Pros outros Tem que ficar dando Ctrl S O tempo todo É que o Apple é muito bom Pena que ele não funciona É É uma ótima ideia É uma ótima ideia Ele é muito bom Mas o Google Colab tem como rodar teste assim nele lá É possível? É um Jupyter Abre ali uma célula Bota aí esse esquema do PyTest aqui E eu acho que vai rodar Bora fechar a retrospectiva E ir pro pós? Bora A gente vai começar a transmitir um pós Dia desse que vai ser o nosso podcast Pós de cast Que tá na moda Pós de cast O nosso pós de cast Vai fazer mais sucesso que o do Jânio Entendeu? Então é isso A gente vai estar aqui na sala Pro No pós A gente vai encerrar a transmissão Alguém tem mais alguma coisa? Viu Eduardo? Essa é a sua função Você é o MC O puxador aí Beleza Eu queria agradecer a galera É a primeira vez que eu puxo o dojo Eu ainda tô pegando a mãe aqui Mas aí vocês ajudaram E deu tudo certo Obrigado aí Parabéns aí Parabéns aí Foi massa Maravilha do ali uma Bom Eu tô aqui com o negócio da transmissão Maravilha do ali uma Aí coloca no positivo O puxador novo Foi bem Pô Verdade Verdade Pode cair na retroalheia Show E assim Temos vagas abertas para puxadores Inclusive pra perder esses acanhamentos Vagas abertas para puxadores Paga bem a beça O Eduardo pode ser Você paga Você paga Você é puxador Cadê o stop aqui? Atenção que a moça vai falar Tchau galera Se inscreva no canal Comenta e compartilha Entra na porta Para a gente Rebolsar o Rebolsar o barco Isso E acessa a nossa loja Lá e compra nossos produtos Vamos Tchau 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 Tchau